Então, vamos ver os oito passos que fazem uma fórmula poderosa de trading. Pessoal, eu vou dizer pra vocês, essa fórmula mudou a minha vida de trading. Se você entender, isso foi evoluindo durante o meu conhecimento, durante a minha experiência. E quando eu encontrei e consegui juntar essas oito coisas, meu trading, pessoal, eu quero que vocês entendam. Meu trading pegou uma consistência que eu nunca tinha que ver antes. Porque finalmente eu tinha uma fórmula pra seguir, que nunca mudava. Os mesmos passos todas as vezes. Não importava o que estava acontecendo, se estava chovendo, se estava com tempestade, se os juros estavam pra cima, pra baixo, se era segunda, ou se era terça, ou quinta, ou sexta. Se eu estava operando ações, ou bonds, ou opções. São os mesmos oito passos. E se você conseguir seguir em todos os trades que você fizer, se você seguir esses oito passos em ordem, você trará uma consistência e uma qualidade nos seus trades que você nunca viu antes. Isso eu prometo pra vocês. Então vamos cobrir os oito passos. Primeiro. Temos o estado. Tira um print disso aqui agora, pessoal. Essa apresentação é pra vocês. Você pode fazer o que você quiser com elas. Você pode compartilhar, pode tirar um print, pode tirar uma foto, pode compartilhar em grupos de trade. Isso é pra vocês. Então, estado, posição, poder, entrada, stop, mudança de cor, realização de lucros e deixar correr, deixar cavalgar. Então vamos lá. O estado, nós falamos. Posição, nós falamos também. Poder, nós falamos as barras de poder. Entrada, stop, mudança de cor, realização parcial e deixar correr. Então, se a ação está... Nós precisamos ver. Ela está no estado plano ou ela está em estado de tendência? Primeiro nós vamos determinar qual é o estado. Então, depois de determinar qual é o estado, qual é a posição da ação nesse estado? Qual é a posição dentro desse estado, depois que identificamos o estado? E aí, depois iremos ver, esperar que o poder apareça no lugar correto. O poder saindo da média móvel de 20 períodos. O poder no lugar correto. Então, vejam o fluxo que estamos fazendo. Vamos primeiro determinar o estado. Depois, determinar em que posição nesse estado a ação está acontecendo. E aí, vamos esperar o poder aparecer no lugar correto. Vamos entrar corretamente. Vamos pôr o nosso stop corretamente. Vamos adicionar na primeira mudança de cor. Depois da nossa primeira compra, vamos fazer uma segunda compra com a mudança de cor. Vamos realizar lucros no lugar apropriado. E aí, vamos deixar o resto da nossa posição correr, andar. Eu quero que você siga os oito passos de maneira correta. A daí, o Tom Vieira, a transmissão está errada, está horrível do seu lado, deve ser. Então, reinicie a sua internet, porque aqui está funcionando perfeitamente. Aqui não estou tendo nenhum problema de conexão. Então, qualquer problema de conexão é do lado de vocês, tá bom? Então, reinicie aí a sua internet. Então, vamos lá. Quando a sua média de 20 e 200 estão próximas e elas estão relativamente planas, isso é um estado comprimido. Então, não precisa ser super específico, é relativo. Elas estão relativamente planas e relativamente perto. Sim? E o estado, isso é o estado comprimido. E aqui, no estado expandido, é quando a 20 se separou da média móvel de 200 períodos. Então, temos aqui estado comprimido. Aqui temos estado expandido. E aqui temos o seu estado de tendência. Ok? Então, nós temos esses três estados. Estado comprimido. Estado de tendência. E veja o que acontece. Eventualmente, voltamos e repetimos. Isso é tudo o que o mercado faz. Estado comprimido, tendência, expande, expandido, tendência, comprime. Comprimido, tendência para cima, expande. Do expandido, tendência para baixo, comprimido. E repete. Pode ser também para esse lado? Comprimido, tendência para baixo, expandido, tendência para cima. Comprimido. Vamos repetir. Tira o pinte disso, pessoal. Porque eu estou aqui para dizer para vocês. O mercado não pode fazer nada mais do que repetir esse ciclo uma e outra vez. E tudo o que você precisa fazer é conseguir identificar qual desses três estados eu estou. Estou no estado comprimido? Está no estado de tendência? Ou eu estou no estado expandido? Eu estou no estado expandido de alta ou de baixa? Eu estou no estado expandido vindo de cima ou vindo de baixo? Eu estou numa tendência de alta, vindo do comprimido? Ou eu estou numa tendência de baixa desde o expandido? Tudo isso é a única imagem que o mercado repete uma e outra vez. Não tem nada mais que o mercado pode fazer. Nada mais que você precisa aprender. Você precisa aprender os estados do mercado. Tem um estilo de mercado, um estilo de operar mercado, que é apropriado em cada um desses estados. Então você precisa saber o que eu vou fazer no estado comprimido, o que eu vou fazer no estado de tendência de alta e de baixa? E o que eu vou fazer no estado de expandido para baixo ou expandido para cima? Então, quando você aprender todas as sessões dessa imagem, você vai ser um master. Pensa nisso. O número de pessoas que estão sendo massacradas no mercado hoje não tem nenhum desses conceitos repetitivos. Não sabe como pegar esses conceitos repetitivos e ler eles em forma de estados. Tem muitas pessoas arriscando o dinheiro das suas famílias, o dinheiro futuro das suas famílias, jogando fora no trading. E essas pessoas não sabem o que nós cobrimos isso aqui. Elas não sabem como identificar quando um estado está comprimido, quando está expandido. Não sabem quando o mercado faz a transição de comprimido a expandido e repete. Comprime e expande para cima. Comprime e expande para baixo. Às vezes expande para cima. Às vezes expande para baixo. Este conhecimento fundamental tem a atividade do mercado resumida para você. Então, quando nós temos ferramentas para cada um desses estados, eu tenho uma ferramenta para a tendência de alta. Eu compro barra de polver saindo da 20 e mudanças de cor saindo da 20. Essa é a minha caixa de ferramentas para a tendência de alta. Tem uma tendência, tem uma caixa de ferramentas para quando está expandido também. Que não vamos falar disso hoje. Tem uma ferramenta, uma caixa de ferramentas para quando está subindo, quando está descendo e para quando está em estado expandido e comprimido. Ok, aí quando você vê, ok, eu estou nesse estado aqui, pego minha caixa de ferramentas para esse estado e pego as ferramentas. Quando estou no estado expandido, é a mesma coisa. Eu pego a ferramenta de estado expandido. Quando está comprimido, eu pego a caixa de ferramentas com as ferramentas que funcionam para o estado comprimido. Então, primeiro você precisa saber determinar qual que é o estado da sua ação. Esse é o primeiro. Ok, vamos voltar aqui. Então, tiraram a foto aqui? Tiraram o print? Se certifique de tirar o print que eu vou deletar. Ok, então vamos lá. Aqui temos Coinbase. Gráfico de dois minutos de Coinbase. Vejam a beleza desse estado comprimido aqui. Não conseguiria desenhar um estado comprimido melhor que esse. Vejam o quão plana a 200 está. Vejam o quão plana a 20 está. E como elas estão próximas relativamente uma da outra. A primeira barra da manhã, BUM! É uma barra poderosa saindo de um estado comprimido. Ok? Você pode ter, pessoal, uma barra poderosa de um estado comprimido para cima. Ou você pode ter uma barra poderosa de um poder saindo para baixo. Sempre que você começar poderosamente de um estado comprimido, você compra se é um poder para cima. Ou você vende dentro do poder se é para baixo. Ok? Deixa eu desenhar isso novamente. Para vocês entenderem. Aqui está o seu estado comprimido. Nós não sabemos que lado do estado comprimido Coinbase irá sair. Isso não aconteceu ainda. Nós não sabemos. Mas se Coinbase romper e sair do seu estado comprimido de maneira poderosa, assim, nós vamos comprar essa barra. BUM! Se Coinbase começa o dia com o estado comprimido e uma barra poderosa vermelha para baixo, nós vamos entrar dentro dessa barra vermelha poderosa para baixo. Ok? Mas nós não sabemos ainda o que vai acontecer. E não precisamos saber. Você não precisa saber o que vai acontecer. Você tem que esperar que aconteça. E aí, essa é a minha primeira barra. Vejam. Essa é a primeira barra. Então, primeiro, ela forma. Aqui, essa é a abertura. Ah, ok. Ela está abrindo aqui para cima. Então, primeiro, eu preciso ver um poder. Eu sei a direção. Está acima do estado comprimido. E eu preciso ver um verde agora. E o que acontece é... Vejam. Vejam estados aqui. O primeiro que nós vemos é... Uau, Coinbase abriu saindo do estado comprimido para cima. Ela não abriu para baixo. Ela abriu para cima aqui. Nós precisamos ver um verde primeiro. E aí, o que acontece? O verde começa a crescer. Ah, ah. Estou começando a ver um verde. Você começa a ficar animado. Uh, oh. Mais poder. Mais poder. Uh, oh. Uh, oh. Você põe a mão no seu teclado, porque profissionais não operam com o mouse. Aí, você está pronto. Pronto e... BOOM! Não preciso ver mais nada. BOOM! Entro aqui, dois lados. E me protejo um centavo abaixo do meu poder. Quando eu entro, eu me protejo um centavo abaixo do meu poder. Sim. Você vê o quão poder isso é? Então, nós sabemos que, a partir de um estado comprimido, nós sabemos que vamos fazer um rompimento para cima ou para baixo. Não sabemos qual direção. Mas, nós precisamos, não somente abrir para cima ou para baixo, mas também precisamos ver um poder se desenvolvendo. Você não precisa de um número tremendo disso. Você só precisa de um suficiente para ser convincido. Então, isso é poder institucional. Vejam a primeira mudança de cor. Vocês veem a primeira mudança de cor? Você irá adicionar na sua posição na primeira mudança de cor. Então, essa daqui é a sua entrada original. E você sempre vai adicionar na primeira mudança de cor. Escreva isso. Você irá entrar em cada operação duas vezes. A sua entrada inicial e a sua adição de mudança de cor. Então, nós vamos ter a entrada dentro do poder e a adição da mudança de cor. Então, vamos dizer novamente. Entrada na barra de poder e a adição na mudança de cor. Então, barra poderosa. Entramos. Proteção aqui embaixo. E adição na mudança de cor. Vou fazer novamente. Entrada de barra poderosa. Entro com dois e adiciono um na mudança de cor. Eu normalmente adiciono metade da minha entrada inicial. Da minha compra inicial. Se eu comprei dois, então eu vou adicionar um. Se eu comprei um, aí eu adiciono mais um. Porque nós não operamos lotos fracionados. Antes, eu vou fazer dois. Então, eu quero que vocês pensem sobre a fórmula que estamos formando. Power entry. Proteção. Então, entrada poderosa. Stop de proteção. Então, vamos ver outro exemplo. Note aqui os estados comprimidos. O primeiro que você tem que ver, o primeiro que eu quero que você veja, qual que é o estado da 20 e da 200? Qual que é o estado dele, delas? Elas estão relativamente planas, estão relativamente próximas. Plana, próximo, estado comprimido. E aqui você está mais como um estado expandido. Aqui, comprimido, e ali, expandido. O que você faz com os estados comprimidos? Você... BOOM! BOOM! Entra na barra poderosa e adiciona na mudança de cor. BOOM! Barra poderosa. BOOM! Mudança de cor. Então, aqui temos a fórmula novamente. Barra poderosa. Você entra... Acima... Nesse caso, eu não vou pôr a proteção embaixo dessa barra. Eu vou pôr a minha proteção embaixo da 200. Embaixo do estado comprimido. Eu não ponho o stop embaixo da barra se o stop out é na frente do estado comprimido. Se a barra está aqui em cima e eu entro aqui, aí tudo bem. Eu ponho o meu stop aqui, porque o estado comprimido está aqui embaixo. Mas, se a minha barra está saindo do estado comprimido, eu preciso pôr o meu stop embaixo desse estado comprimido. Ok? Nesse caso, barra poderosa, entrada em cima do estado comprimido e meu stop embaixo do estado comprimido. Entrada com dois lotes. Adição na mudança de cor com um lote. E você tem que seguir esses passos todas as vezes. Barra entrada, você entra. Proteção. E aí, na mudança de cor, você adiciona. Então, barra poderosa, você entra, se protege. Mudança de cor, você adiciona. Deixa eu ver vocês aqui. Eu preciso ver vocês. Eu preciso ver vocês dizendo. Digam a fórmula até esse ponto. Barra de poder, você entra. Barra de poder, você entra. Stop. Mudança de cor, você adiciona. Barra de poder, você entra e põe o stop. Mudança de cor, você adiciona. Ok? Vocês entenderam essa parte? Alguém diga aqui no chat. Eu preciso ver o comentário de vocês. Barra de poder, você entra. Stop. Mudança de cor, você adiciona. Mudança de cor, você adiciona. Mudança de cor, você adiciona.